E aí 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 Tem o que? O que vai ser repórter? E agora? Repórter policial. É, repórter investigativo. Caramba, eu vim disso. Eu tenho que fazer a série do meu pai. Ainda bem que essa doença... Eu sei que você não pega em mim. Eu tô vacinado. É mesmo? Tomou vacina ontem, foi? Porra, porque eu posso ir embora não. Na casa tinha uma banana lá, é uma pioneira. Você viu a banana essa banana? Pioneira? É. Não sei lá. Pra mim ela não vale nada. Não é igual a banana prata normal assim. Ela começa a ficar madura, ela fica toda escura. Começa a ficar escura. Parece que você vê os caras novos, né? Tudo ao contra, né? Os carinha novos, tudo ao contra, assim, né? Em cachaça. Tomando cachaça, assim. O dia inteiro. Parece que você vai passar por aqui. Cara, esse pedacinho aqui é complicado esse horário. E a tarde, né? Quando dá cinco horas, começa aqui o bafafá. O cara tava morando lá em Santo André. Vem embora, voltou pra cá. E um dia abriu essa loja, conduz essa loja. Foi gerente do meio, trabalhou comigo. Tava trabalhando lá junto em caminhão. Caminhão. Caminhoneiro. Vem embora, irmão. Vem embora. Vem embora. Estar no meu coração pra sempre na minha vida Dizia que você estava que nem os policiais lá de Orlando E aí o cara que foi lá buscar um negócio a pedir emprestado a Makita Ah, foi isso aí? É, aquele que vai lá com a Makita ali na mão Corta aí Sai daqui pra ainda passar lá em casa, atrás de Makita pra cortar Ele queria comprar meu carro, ele mesmo deu o preço pro meu carro e a forma de pagamento Vou botar aqui na sua Viu? Ele mesmo deu o preço pro meu carro e deu a forma de pagamento As parcelas e tudo Aí eu falei pra ele assim, o carro tá outro O carro tá lá fora, aí eu vi lá fora Então vai lá Aí você olha se tem alguma placa de vende-se Se tiver, eu venho que eu te dou de graça Puxa É cada um, rapaz Pois é Ele me manda no preço no meu automóvel Eu falei, mas caramba E a forma que ele ia pagar, né A forma de pagamento dele As prestações Você ainda aceitou? Não, eu falei pra ele Vai lá fora, dá uma olhada Se tiver placa de vende-se no carro, eu tô de graça Vamos lá pra botar aí Pronto, o problema é resolvido A bateria já tá no carro ali, ó O automóvel ali Nosso amigo Almas já chegou em casa, já tá de volta, né Vamos lá na oficina e já voltamos E agora é só Aqui Tá fazendo negócio no seu? Esse aí faz tempo que tá aí parado, né Isso aí é um cadete Os caras gostam de cadetes, tá vindo? Tem que arrumar, precisa de muita coisa O cadete aqui tá Muito tempo parado aqui na praça Aí Vou deixar ele aí agora Atirar ele aí E olha lá onde tá o espacionagem lá, hein Está, espacionagem Quem? A minha espacionagem O cara passou de bagazinha olhando A gente ainda tá fazendo chato de chão Vai mandar rebocar o carro, velho, cara Vai mandar rebocar o carro Mas não precisa ir lá de tarde não pra ver isso aí não Você vai de tarde? Vou não Esse negócio aí começa a mexer aí, aí pronto Já arrumou outra coisa Tem que trocar não sei o que Isso aqui, lá e pronto É igual você ir na consulta no médico, né Mexeu Você vai no médico, ele já pega um ultrassom Depois uma ressonância Aí você fala que você tem que se internar Pra fazer mais 15 anos E aí eu estou saturando na porta da gente E é desse modelo E é isso aí, pessoal Estou saindo aqui agora da casa do Almazio Aqui, né E a gente já almoçou, né Já almoçou E agora descansou um pouco Então, estou indo embora Falou, partiu casa Vamos lá Brincadeira Dez minutos Não, isso aí Dez, dez Brincade de que, Renan? Esconde, esconde Essa hora Não falou desse Já estou escondido, Luna Luna, ousada Luna, criança, ousada Né, Luna? Estou escondido Olha o Lurdinho olhando pra você ali, ó Né, Lurdinho? Vou ver Vai brincar também? De esconde, esconde? Não Não quer brincar, não? Não Quando era pequena Só quando era pequena? É Brincade, esconde, esconde É Lá na roça, né? Não O que está fazendo? Não pode ser só aqui Pode ser no quarto Não Pode ser só aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, é? Dois Vamos brincar, ó Caça os monstros Caça os monstros O lugarzinho é muito bom Luna, vamos brincar disso Monstros Eu sou monstro É assim que brinca de monstro? Dando tapa no outro? Hum É desse jeito, é? É Que brincadeira é essa? É brincadeira de monstro Isso Daqui a pouco está chorando, ó Fantástico É É O que aconteceu, Lurdinha? Tomou banho? Está tudo arrumada? Tomou banho? Hum Por que está nervosa? Estou nervosa A putaria que está aqui dentro da minha casa É mesmo? É A putaria de negro chegar e botar quem tiver com o dedo para a barriga É sério isso? É Que coisa séria é essa, hein? É É Coisa séria Mas a minha idade que eu já estou Hum Né? Estou morrendo no meio da barriga É mesmo? É Como é menina e mulher Como é ver? Tudo junto Tudo junto Aquelinho Hum Só atrapalhando, né Lujia? Por que? Esse povo, essa turma só atrapalha você, né? É Fazendo é juízo É mesmo? É É mesmo É juízo Eu pensando O que vai vir a Deus para livrar de tentação É mesmo? Pedir a Deus, né? É pedir a Deus Nossa Senhora É E você O que vai vir a Deus? É É Olha aqui uma notícia dessa Só está dando aqui É mesmo? É É E outro lugar não sai não Não sai uma notícia dessa não Hum Assim fica difícil, né Lujia? É Tem que ficar brava mesmo, né? É É Ai meu Deus Nunca tomei banho Nem na Mesma vez que eu levei na igreja Nunca tomei um banho de junto dele Foi mesmo? Pediria meu corpo É mesmo? É É Não me conte Não me conte Não tomei um banho não Tá certo? O efeito que eu tenho Está até hoje É mesmo, é verdade Mas fica calma, tá? Estressada não Se não dá um piripaque, cai e aí já foi O médico já falou É mesmo? Dá um piripaque aí cai e já foi Ele não pode tomar raiva É Está se estressando com tudo? Ele não pode tomar raiva Ele diz que pula para cima e cai dura É É Se pular para cima e já cai dura mesmo Bate no chão e já cai dura Grenhuma Ele é meu paciente Se pular para cima e ficar mais É É Tá certo então, vou dar tchau, tá? Vou dar tchauzinho, vou deixar você ficar se acalmar Viu? Tchau, Lurdinha Tchau Tchau, Lurdinha Tchau